Sim, mas tem uma nota de protesta de fracção de MEP para a constelação da Comissão. Então tem que ir à realidade sobre, em primeiro lugar, a assistência em geral de fracção de MEP na reunião do parlamento da Coyora. Então pensei que há aqui para o presidente do parlamento instituir uma lista de presença. Outro ano nós vamos ver quem está aqui na reunião. A pessoa não se pode pensar, mas agora a gente não está bem. Se não conta só para reunião no público, é para reunião de comissão. Vou colocar reunião e não está bem, mas não tem que ir à despesco. Não há informação, não há informação. Parte do trabalho do parlamento está para reunir, para ganhar informação, para analisar informação. Então pensei que a comissão não tem. Tem agora aqui mais ou menos 20 comissões. MEP tem que ter presidência de 12 comissões aqui. PDR tem presidência, AVP que tem uma grande presidência. MEP não está bem. Até agora não está presidente da comissão. E 12 comissões que não tem presidência. Comissão de transporte e comissão de turismo. Não tem que ter uma grande presidência. Não tem que ter uma grande presidência. Não tem nada de ver com funcionamento. Nada de ver com o ditatorial. Não tem que ter uma grande presidência. E não tem que ter uma grande presidência. Não tem que ter uma grande presidência. Não manda um e-mail para o presidente do parlamento. Então pensei que não tem que ter uma grande presidência. 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 Que vem comissão que tem algo que está totalmente incorrecto. A trobe, MEP da Gaia.